VIVEMOS DE CADA IDEIA DE INTELIGÊNCIA E AMOR Por cada atividade de consciência Se você comer do pão espiritual, nunca terá fome Se você beber da água espiritual, nunca terá sede Quando você atinge a ideia do amor que vem de Deus Você o encontrará Na esposa, no marido, nos filhos, nos amigos, no seu trabalho, em qualquer lugar Cada ser humano que você olha, que você vê, que você se coloca frente a frente Veja Deus É Deus que está à sua frente Nunca veja defeitos Nunca julgue Deus está ali, à sua frente